Para terminar o programa, a gente queria mostrar rapidamente a resistência aqui nos Estados Unidos, apesar de todo o fascismo da Amazon, que planeja fazer app de comunicação dentro da fábrica, falando que, censurando palavras como união, banheiros, porque saiu aquela notícia que eles não tem nem tempo de ir no banheiro e tem que fazer xixi na garrafa, não pode falar aumento de pagamento, não pode falar plantação porque lembra de escravidão e a Amazon não quer lembrar que eles tratam os trabalhadores iguais a escravos. Apesar de todo o dinheiro que a Amazon gasta para desmobilizar os trabalhadores, esse pessoal aí, o Chris Smalls, que a gente já tinha conhecido antes, já participou de protesto do PCO internacional aqui em Nova York juntos, e o Workers World Party, fizeram essa movimentação, um trabalho de base, ele conta que ele ia no ponto de ônibus para conversar com o pessoal saindo da fábrica quando ele foi despedido, o Chris Smalls foi despedido da Amazon, porque estava organizando na época do começo da pandemia para ter segurança, máscara e distanciamento e direito a ficar em casa quando ficar doente. Ele foi despedido, começou a organizar o sindicato, então tinha um amigo do lado de dentro, que conversava com os trabalhadores, ele do lado de fora, no ponto de ônibus, nos protestos, e finalmente conseguiram aí uma votação que diz que agora o pessoal, os trabalhadores da Amazon aqui em Nova York vão ser organizados num sindicato. A esquerda toda está comemorando, a Amazon está desesperada e a gente tem que ver como que vai ser a ação do sindicato, né? É uma luta muito grande para começar aí, mas é um ponto de partida excelente.